E é pautado, esses dias eu vi um padre muito famoso, que já se rendeu aí, né, as celebridades, um padre muito famoso, que já se rendeu a fama, vendido, completamente vendido, um cara completamente vendido, e ele fala, eu não acreditei, um padre do nível dele, com conhecimento dele teológico, psicológico. Muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. Crente ligado, agora para estreitar tudo, o André Valadão comenta sobre a parada gay, onde ele vai enfatizar sobre as crianças. A verdade é que as crianças é o maior alvo dessa nova agenda do satanás. Porém o assunto aqui é sobre o padre que André Valadão mencionou em seu vídeo sem citar nomes. Mas quem será? Será que é esse padre aqui? Olha, é mais provável que seja esse padre aqui sambando, crente ligado. Ele mesmo, padre Fábio de Melo, um dos mais famosos entre os padres, ele comenta sobre o assunto, sem citar nomes. Então já vai se preparando aí, crente ligado, pois agora com essa polêmica só tendência é aumentar. Crente ligado, seja bem-vindo por aqui. Pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora sem enrolação vamos para o vídeo de hoje. Crente ligado, antes do vídeo do padre preste atenção na fala do André Valadão. A narrativa que por muitos anos nós tomamos, ela sem perceber, fomos enganados, cegados. Recebemos uma anestesia nesse tema. O que hoje nós estamos tendo que resgatar. É tempo de resgate. É tempo de você, evangélico, ter a liberdade de dizer, orgulho não. Quem quer viver o orgulho vai viver. Deus te abençoe, mas eu não sou do orgulho, eu sou da humilhação, do quebrantamento, de morrer para mim mesmo. Eu sou daqueles que não vão viver orgulho. Você quer viver, vai viver. Mas não toque nas nossas crianças. Não toque nos nossos filhos. Não tente impor nas nossas crianças e nossos filhos aquilo que nós cristãos não acreditamos. Não é homofobia. Ninguém está falando aqui para não dar emprego para homossexual. Ninguém está falando aqui para constranger ou proimir o homossexual. Não. Ninguém está falando nada disso. Zero. Não tem nenhuma narrativa. Absolutamente nenhuma narrativa contra o homossexual. Não existe. Não existe. Nem na Bíblia existe. O que existe é, é um pecado, e se é pecado, não deve ser praticado por aquele que crê em Jesus e quer seguir os mandamentos de Jesus. Tem que desenhar para ficar claro, né? As pessoas acham que é homofobia. Não tem homofobia. É a Bíblia. O cristão genuíno tem na Bíblia o que é pautado. Esses dias eu vi um padre muito famoso, que já se rendeu a celebridades, um padre muito famoso, que já se rendeu a fama, vendido, completamente vendido. O cara é completamente vendido. E ele falou, eu não acreditei um padre do nível dele, com o conhecimento dele teológico, psicológico, colocar uma fala tão neutra para aquilo que a Bíblia aponta de maneira claríssima. Eu fiquei com nojo desse padre. Eu falei, não é possível que esse cara está falando o que eu estou ouvindo. Não é possível que esse cara está falando o que eu estou ouvindo. Então, assim, gente, vamos ler a Bíblia. Sabe o que está acontecendo? É hora de ler a Bíblia. Não tem achismo. Deus criou macho e fêmea. Ponto final. Deus não criou outra coisa. Criou macho e fêmea. Então, acabou. Deus criou macho e fêmea. Deus criou e disse para o homem deixar pai e mãe se unir à sua mulher e os dois estabelecerem uma família. Então, para o cristão, esse é o ponto. O mandamento é uma ordem de Deus. Vai casar o homem com a mulher. Vocês vão estabelecer uma família. Vocês vão ser felizes. Vocês vão multiplicar. Então, todo mundo fale com o seu pastor. Vou falar aqui. Já falei. Vou repetir. Se você ouve pregadores, esses coaches aí da internet, pessoas que não se posicionam em relação a um ponto sensível como esse, pare de ouvir esses pregadores. Justo em meio a essa polêmica, agora o padre Fábio de Melo tem tratado deste assunto. Então, há muitas chances de ser esse padre. Aí que o pastor André Valadão pode ter se referido. Preste atenção na fala do padre e você vai ver que ele também está mais para o lado do pastor da Xuxa, hein? É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar. Tratar com extremo rigor as regras, cometendo o mesmo erro que os gálatas cometeram, quando quiseram reabilitar entre eles as condutas que Jesus havia condenado. Jesus aboliu o tempo do sacrifício e instituiu o tempo da misericórdia. É nele que estamos. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro, é acolher o miserável, é conduzi-lo ao caminho que desfaz a força da miséria. Mas até quem conduz o miserável, é miserável também. A forma mais eficaz que o diabo tem de retirar alguém dos caminhos de Cristo, é plantando nele a vaidade religiosa, a hipocrisia que o move, a pretensão de julgar sobre os outros, os fardos que nem ele mesmo suporta. Não há conversão sem cura da nossa história. A minha tendência ao moralismo, ao rigorismo, pode ser o resultado da minha incapacidade de lidar com a minha fraqueza. E numa tentativa de sufocar o que não suporta em mim, transformo o outro em vítima dos meus desajustes. A tendência ao laxismo também. São manifestações diferentes de um mesmo problema. O caminho que Jesus nos propõe é o do meio. É o Espírito Santo quem nos conduz por ele. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão. Sim, conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. Na lógica de muitos puristas, nós só podemos nos aproximar de Deus se estivermos puros e santos. É a mesma coisa que dizer ao doente que ele só pode tomar remédio depois que estiver curado. O Evangelho de hoje é um alerta aos que fragmentam os textos do apóstolo Paulo, desvinculando-os dos Evangelhos, a nossa inequívoca fonte de interpretação do que Jesus realmente esperou e espera de seus seguidores. Na Sagrada Escritura, você encontra textos que podem justificar os crimes mais absurdos que o ser humano é capaz de cometer. Por isso, para nós cristãos, a referência é sempre Jesus. Todo pregador, por mais santo que nos possa parecer, precisa ser filtrado pelo Evangelho. Se o que ele diz contradiz o que Jesus disse, coloque-o sob questionamento. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. Ao sentar com os considerados indignos de seu tempo, Jesus nos ensina que a santidade não é um privilégio dos santos. é sobretudo um convite aos pecadores. É crente ligado? Esse assunto tem ficado cada vez mais sério a cada dia que se passa. Não podemos esquecer da parte que é pior, o povo da parada gay usando crianças. É um bando de covardes mesmo? Bom, mas o que você acha de tudo isso? Será que é o padre Fábio de Melo que o André está se referindo? Coloque aqui a sua opinião nos comentários. Agora crente ligado para tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar. Então corre lá e clique no link enquanto há tempo.